Com investimento de quase 10 milhões de reais em equipamentos para atender a nossa rede, hoje é possível a gente fazer um avanço tecnológico nas nossas escolas, com o uso do diário digital. O setor de tecnologia da informação, daqui da Secretaria Municipal da Educação, está capacitando os professores para a implantação do sistema de caderneta online, no qual permite uma otimização em todo o sistema da educação. O acesso aos diários digitais tem facilitado muito para nós, como professores, em sala de aula. O manuseio, a escrita, nos já estava levando serviços a mais no nosso dia a dia, tornando o nosso diário mais cansativo através da escrita. Com acesso aos Chromebooks, são coisas que deixam praticidade e o acesso à tecnologia para nós, professores, em sala de aula. Hoje o professor registra todo o conteúdo de aula, as faltas do aluno e todos os registros das suas aulas, elas são registradas nesse diário, facilitando o acesso e até fazendo com que tudo seja muito mais rápido e eficiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto